O estudo mostra que a taxa de diagnósticos confirmados para o coronavírus subiu de 3% para 17% em outubro e traz preocupação sobre a possibilidade de uma nova onda de covid-19 no Brasil. Quem tem as informações de volta com a gente é a Nino Porcina. Uma pesquisa feita pelo Instituto Todos pela Saúde acende o alerta sobre uma possível nova onda de covid-19, a terceira em menos de um ano. Foram analisados quase 600 mil testes realizados entre dezembro do ano passado e outubro desse ano em laboratórios particulares e os dados indicam um aumento significativo em resultados positivos de testes, especialmente nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso. Os números chamam a atenção porque novas subvariantes da Ômicron já estão em circulação em países da Europa e causam surtos por lá. E elas devem chegar com mais força aqui ao Brasil até o mês que vem. A Organização Mundial da Saúde disse agora em outubro que a covid-19 segue com o status de emergência sanitária internacional e reforçou sobre os riscos de novos casos. O crescimento no número de testes positivos também acende uma alerta para a importância da vacinação. Aqui no Brasil, hoje, apenas 65% da população vacinável está com uma dose de reforço em dia, mesmo com as vacinas distribuídas gratuitamente em todo o país. Hoje já são mais de 688 mil casos de covid-19 aqui no Brasil e ontem, nas últimas 24 horas, foram 16 mortes. Mas a proximidade das festas de fim de ano e das férias agora em dezembro e janeiro também preocupa especialistas porque os casos podem voltar a subir. Edu, é com você.